Seguramente essa é a profissão mais perigosa que eu já vi na minha vida. Caraca! Tem que ter sangue frio. Isso sim é profissão perigosa. Tá louco! Eu entro em choque só em ver uma coisa dessa. Sim, estou chocada de boa. Estou falando isso é uma profissão de risco. Essa é a profissão mais de risco que eu já vi na minha vida. Eu entro em choque só em ver. Muito da hora!